Bom dia pessoal, bom dia! Hoje é dia 10 de fevereiro de 2017, é isso né? Sexta-feira. Estamos aqui na cidade de Lousane, na Suíça, na bela Suíça, quem vos fala é Jair José Pereira. Meu diário, meu dia a dia, comecei a fazer vídeo no Brasil, quando trabalhava com caminhão, pra mostrar pra famílias o lugar que eu passava, o meu dia a dia, as estradas e foi se tornando um hobby, uma terapia, uma distração, comecei a juntar um monte de gente e conhecendo bastante amigos e tá nisso aí. Hoje o pessoal acompanha meu dia a dia, as coisas que eu falo, converso, tem muita coisa que já ajudou muita gente, procure nos vídeos antigos meus aí, lá embaixo de dois anos atrás, três anos atrás, tem muita dica de manobra de caminhão, manobra de carreta, locais pra parar pra dormir, imposto, experiência de estrada, dica de como conseguir o primeiro trabalho com carreta, dica de pra quem não tem experiência, dica pra quem tem carteira e não tem experiência, dica de manobra, macete de estrada, como parar nos postos, evitar os perigos da estrada, os lugares perigosos, tudo isso tem vídeo. Eu tenho quase 3 mil, acho que não sei, mas deve estar chegando 3 mil vídeos aí, e acredito eu com uns 50%, talvez muito mais, é, instrutivo. Quando fura um pneu, quando estoura um rodoar, quando manobra isso, carreta do tipo tal, caminhão do tipo tal, tudo tem aí. Quem se interessa mais pro caminhão, puxa aí os vídeos mais antigos que vocês vão ver muita coisa interessante aí. E agora tô numa fase aí, dando um tempo aí, descansando, parando um pouco, parei um pouco o caminhão, já tá com um ano que eu tô aqui na Suíça, e talvez futuramente aí, eu volte a rodar aí nas estradas aí, mas pra isso ainda, vou descansar mais um pouco, dar mais um tempo aí, e depois correr tarde os documentos, papel aí, pra mexer na, com o caminhão. Mas por enquanto, tô fazendo aí vídeos da Suíça, principalmente da cidade de Lausanne, do Canton de Vaux, e aqui da cidade de Lausanne. Mostrando um pouco da Suíça, o dia a dia, as coisas que a gente vê aqui, acha interessante, porque eu ficava impressionado, né, a primeira vez cheguei aqui, ó, escaneando aí, deixa eu ver o que que é isso aí, ó, 490, a G490 no toco. E eu ficava impressionado, né, quando eu via as coisas aqui, dizendo, nossa, olha um capim aqui da Suíça, um barro aqui da Suíça, achava tudo aquilo fascinante, né, coisa que a gente só via em filme, e hoje tá pisando aqui, né, tão distante da realidade que a gente vivia, né. E eu acho legal mostrar isso pra vocês no dia a dia, o que tem diferente, o que tem novidade. E cultura, aprendizado nunca é demais, né. Às vezes tem tanta porcaria na televisão que a gente acaba não tendo mais nada de útil, né, na televisão aberta aí, e acaba, às vezes até, deixando pra lá. E apelando aí, por YouTube e outras alternativas aí, de forma de distração, né. E no meu canal não tem nada de especial, assim, alguma coisa, um tutorial de fazer alguma coisa, de isso, aquilo. Já teve isso, quando eu trabalhava lá com o Caminho no Brasil, que o pessoal pedia pra fazer isso, fazer aquilo, eu fazia. Mas agora, é mais turismo mesmo, mostrando, batendo papo, informal, curiosidade, etc. E tem gente que gosta, tem gente que não gosta, porque é assim a natureza do ser humano, né. É assim a natureza do ser humano. Agrada a uns, desagrada a outros, outros não gostam, outros gostam, e assim segue a humanidade. Um gosta de preto, outro gosta de branco, um gosta de vermelho, e tem gosto pra tudo nesse mundo. Agora, fica assim, né. Quem gostar, assiste, quem não gostar, procura um outro canal. Mas eu tenho uma fidelidade aí, tem bastante gente que gosta. Meu canal, ele tem muitos inscritos, mas como eu posto muitos vídeos, já vem dois, três vídeos por dia, muita gente não acompanha. Também não entendo muito isso aí, também pouco me importa, né. O importante é o que tiver de amizade aí, a pessoa gostar aí do que eu tô fazendo. Não é um trabalho, não valeu o seu trabalho, já foi instrutivo, hoje em dia é só um diário. Olha o manzão que bonito ali, ó. Bem enfeitadão, hein. 540. Ótimo. Hoje em dia, quando eu vejo algum caminhão, alguma coisa que se relaciona ao caminhão, eu vou atrás, procuro pra mostrar pra vocês tudo, dia a dia, né. Não deixando as raízes, não deixando as essências. Mas não tem mais, assim, um fundamento específico de alguma coisa. Na verdade, nunca teve, né. Meus vídeos que eu faço é mais pra minha distração, hobby. É uma coisa que eu gosto de fazer, guardar tudo, os lugares que eu passo, os que eu fiz. Nos dias, ó, tal dia eu tava fazendo isso, tal dia eu tava em tal lugar. Então gostou de poder se rever depois de um ano, dois anos, três anos. E assim vai indo. Eu tô indo aqui, gente, num... É tipo um shopping, tipo um Walmart, assim, nesse dia do Brasil, né. Mas não é. O nome chama-se Lipo. Tem uma promoção ali muito bacana de um jogo de... De cozinha, de almoço, de jantar, né. Tem tudo. Usando 199 francos, que praticamente equivale ao valor do euro, né. Mas é que é um frango suíço. É uma moeda própria. E tá por 29 e algumas coisas. 30 francos, mais ou menos. E bem completo, 70 e poucas peças. E o meu jogo de jantar em casa tá muito, assim, muito picado. Dois, três pratos disso, dois, três pratos daquilo. Não que esteja feio, mas é... Eu quero fazer um jogo, assim, mais completão, né. Ficar bem bacana. Agora... Daí eu tô indo lá. Ver, dar uma olhada lá. E tô filmando esse pedacinho, batendo um bate-papo com vocês aqui. Ficar bacanizado aí. Beleza, galera? Eu acho que eu errei aqui, viu. Infelizmente. Tem que ir lá embaixo, eu quero fazer uma vitória. Pera, pra ter pegado ali. Mais pra frente, acabei pegando ao contrário. Mas não tem problema. Vou poder caminhar. Vou pegar a outra estrada aqui. Então, galera, fica aí, ó. Um pedacinho e mais do meu dia-a-dia. Eu sei que muita gente... Olha só aquele caminhãozão lá em cima, galera. Que carrega o guindaste. Olha que coisa. Não sei se você pode chamar de caminhão. Ou é apenas uma máquina, né. Que monstro, velho. Vou ver aqui se eu saio pra esquerda ou pra direita. Então, valeu, galera. Um abraço pra vocês. Um bom dia, boa sexta-feira. Bom final de semana. E tamo junto aí. Um abraço. Valeu. Tudo de bom. GoPro. A gente teve vídeo.